Vitória do Brasil nos pênaltis no último sábado. O caminho ao hexacampeonato continua e a festa da Copa segue firme em todo o país. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias, que tem mais informações lá direto do Centro Aberto de Mídia. Boa noite, Thaísa. Olá, Renata. Boa noite. Os aeroportos brasileiros continuam movimentados, mas os índices de atrasos e cancelamentos de voos estão dentro dos padrões internacionais. Os turistas nacionais e estrangeiros agradecem. Desde o início da Copa do Mundo, mais de 7 milhões e meio de pessoas passaram pelos aeroportos brasileiros. Mesmo assim, a média de atrasos não chegou a 6% e menos de 8% dos voos foram cancelados. O padrão internacional considera satisfatórias médias de até 15%. Os passageiros confirmam os números. Visitei Porto Alegre, Rio de Janeiro e vim para São Paulo. A verdade é que estamos muito contentos. Os serviços foram de Wi-Fi, de atenção, convivir com a gente de outro país muito boa. E estamos muito contentos. Nos últimos três anos, aeroportos como Guarulhos, Foz do Iguaçu, Curitiba, Galeão, Confins em Minas Gerais, Manaus, Fortaleza, Porto Alegre, São Gonçalo do Amarante no Rio Grande do Norte, Viracopos em São Paulo e Salvador, receberam melhorias que, de acordo com o décimo balanço do Programa de Aceleração do Crescimento, aumentaram a capacidade dos aeroportos. Foram obras como construção, reforma e ampliação de terminais e restauração e ampliação de pátios e pistas. Em Brasília, por exemplo, a capacidade do aeroporto mais que dobrou. Aumentaram o terminal, ficou bem bom. E o acesso aqui do viaduto, que congestionava bastante, agora não congestiona mais. Está mais rápido o desembarque, né? Antes a gente ficava até meia hora, 40 minutos esperando o avião parar para poder desembarcar. Agora não está acontecendo mais isso. Acho que está bem melhor. Em 18 aeroportos brasileiros, existem obras em andamento. São 27 empreendimentos. Outras 24 intervenções já foram concluídas. E com elas, os terminais do país podem agora receber, por ano, 15 milhões de passageiros a mais do que recebiam antes das reformas. De acordo com o ministro da Secretaria de Aviação Civil, a melhora no padrão dos aeroportos é fruto dessas obras, incluídas no PAC, e que são responsabilidade das concessionárias, empresas que ganharam o direito de explorar os aeroportos por prazos de até 30 anos, com o compromisso de promover melhorias nos terminais. Manteve o governo a posição de querer que viesse para cá os melhores operadores, aqueles com maior experiência, consequentemente capazes de acompanhar no futuro o processo de crescimento altamente significativo que a aviação vem tendo no Brasil.